Desde que a Prefeitura da Capital iniciou uma campanha de adoção no ano passado, mais de 200 cães e gatos encontraram um novo lar. Só que ainda tem muitos animais que precisam ser adotados, né? De repente você se convence, abre o coração e adota um deles, vamos ver. Na pose pra foto ainda estão faltando alguns integrantes. Na família de estimação, três cães e uma gata que chegaram da mesma realidade, por adoção. A gente começou com a Dolly, que pegamos no Rio Vermelho, e depois trouxemos a faísca lá da Dibéia, né? E a Pitty, que a gente também adotou dos vizinhos aí que abandonaram. E o Bidu, que eu resgatei num ponto de ônibus. A faísca foi a penúltima a chegar. Pra compensar a morte de uma das cachorras, o casal decidiu buscar uma nova companhia no canil da Diretoria de Bem-Estar Animal. Uma sortuda, que hoje tem amor de sobra e tratamento especial. De onde ela veio, centenas ainda esperam ter a mesma sorte. Hoje, os animais resgatados pela Dibéia são aqueles em situação de maus tratos. Por mês, cerca de 40 boletins de ocorrência são verificados e, em média, seis animais retirados dos donos que recebem multa. O número poderia e deveria ser maior, mas não há espaço pra tanta demanda. Eles são bem tratados, estão confortáveis e recebem todo o suporte necessário pra que fiquem bem no período em que estão aqui aguardando a adoção. Mas a ideia é que o canil seja um local de permanência temporária. Não só pra que eles possam ter acesso logo ao novo lar, mas pra que a estrutura ocupada por eles possa abrir espaço pra novos resgates. A Dibéia trabalha com uma lotação média de 140 cães e gatos. Mais do que isso deixaria o local super lotado. Nem por isso a saída de cada animal é um processo simples. A adoção responsável prevê que cada interessado seja avaliado antes que o bichano seja entregue. É feita uma entrevista, a gente passa um questionário, a gente analisa as respostas, né? E a gente pré-aprova, vamos dizer assim, a adoção. Ela só conclui quando a gente vai na residência fazer a vistoria do local, né? No último ano, 200 adoções foram efetivadas com a ajuda de campanhas nas mídias sociais. Por mês, a diretoria gera uma despesa estimada em 2 milhões de reais ao município pra manter o canil, os funcionários e o atendimento à comunidade. Como o programa de castrações, são cerca de 24 procedimentos por dia. Longe do ideal para o controle populacional de cães em Florianópolis. A Dibéia estima que seriam necessárias pelo menos 40 castrações diárias. Protetores independentes espalhados pela cidade ajudam neste controle. A Rosa é uma delas. Na Serrinha, ela acolhe, trata e encaminha para a castração os animais que estão abandonados. As fêmeas com 6 meses estão no cio, estamos falando de cachorro e os gatos. Os gatos de 3 em 3 meses já estão no cio, estão parindo e sofrendo. A castração é a solução. Quanto menos animais tiverem para doar, mais chances vão ter de ter lares bons. A combinação de boa vontade e amor tem garantido um futuro mais digno para centenas de animais. Os interessados em adotar um dos cães e gatos abrigados na diretoria de bem-estar podem procurar a unidade de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Difícil é resistir aos olhares que pedem por atenção. Quem já se entregou aos encantos não se arrepende. Eles são uma excelente companhia para nós, contribuem para que a nossa vida seja mais equilibrada, contribuem para que a nossa vida seja mais tranquila, mais calma, com menos estresse. Então, acho que é muito feliz com esses cães e com a nossa gatinha. É, muita gente já percebeu, né? Que adotar um bichinho e colocar dentro de casa um grande amigo vale muito mais do que comprar um. Se você quiser conhecer os animais que estão para adoção no canil municipal, tem outra forma, além das visitas. Uma visita no site. Tem fotos lá dos bichanos, todos eles. Trabalho voluntário que ajuda a divulgar essa causa. Anota aí, somarfloripa.com, barra de beia. Esse aqui é o site, ó. Dá para ver a fotinho. Você pode até já ir lá. Olha, eu quero conhecer a Nica. Eu quero conhecer o vulcão. Tá aí, ó. O Iago, ó. Que bonitinho. Tem várias figuraças, todas as fotos de todos os animais que estão por lá para você já se programar com a sua família e, de repente, já ir com o objetivo certo. Agora, trabalho fundamental também e que tem relação direta com o controle de natalidade dos animais também na nossa cidade. Não pode parar, né?